Olha quem tá mamando! Olha isso! Tá mamando, tá mamando! Olha lá, pessoal, ele dá a cabeçada pra descer leite, quer ver? E não sai a leite pra ver? Olha lá! Que isso, nenê? Coitado da mamãe! Nossa, que cabeçada que ele dá, né? Se não tem leite... Olha lá! Aí já é maus-trato, a mamãe! Mas é assim mesmo, pessoal, ele bate na teta da vaca pra sair leite, pra descer leite, quando ele não encontra leite. Meu Deus! Mamando, mamando, mamando! Se não tem leite, ele faz ter leite! Tem que sair leite dali! Né, Alexandre? Uhum! Pessoal, ele tem uma manchinha, ó! Não sei se dá pra ver... Uma manchinha mais clarinha... Não sei se quanto tempo vai subir, mas vamos ver! Ele tá ficando mais vermelho também! Hoje ele tá com... Depois eu vou colocar aí quantos dias, pessoal! Vou ter que fazer a conta, não sei! Mas olha como que ele tá lindão! A gente vai acompanhar ele, pessoal! O crescimento dele! Vamos ver ele crescer aqui no canal! Virar um touro! Um super touro! E pra virar um touro de grandão mesmo, ela leva três anos! Três anos? Aham! Tôrgão mesmo, grandão! Não, fica três anos filmando ele até ele ficar grandão! Meu Deus, pessoal! Se preparem! Vai ter que mamar muito leitinho! Ele mama leitinho, acho que até uns quatro, cinco ou seis meses! Até uns seis meses, mais ou menos! Pelo menos o potrinho, o potrinho de cavalo, filhinho de cavalo, cavalinho potrinho, ele mama até seis meses! Agora, o bezerrinho depende! Tem pessoas que tiram antes! Mas, provavelmente, ele vai deixar de mamar com seis meses também! Dependendo do tamanho que ele tiver, né? Mas é isso aí, pessoal! Vamos acompanhando! Pra vocês querem ver ele crescer aqui no canal! Aí, quando nascer, a gente vai acompanhar bem esse tourinho aqui! Ele vai ser um touro, tá? A gente vai deixar ele pra touro! E a gente vai acompanhando o crescimento dele! Mas vai ter mais duas vacas! Elas estão aqui, ó! Elas vão ter cria, logo, também vai nascer bezerrinho! Pra gente curtir! Mas esse daqui é o nosso mascote, né, Alexandre? É! A gente pegou ele como mascote, falou que ele é nosso e pão final, né? Uhum! E batemos o martelo! Ninguém tasca, né? É! Então, é isso aí, pessoal! Se vocês estão gostando do vídeo, já se inscreve aí no canal! Deixa muito like! Porque, através do like, o YouTube manda pra mais gente! A gente precisa de muita visualização pro nosso canal crescer, tá, pessoal? Mas é isso aí! Tchau! Até o próximo vídeo! Né, Alexandre? E o que o pessoal tem que fazer? Se inscrever? E deixar muito like! Isso! Deixar muito like! Se inscrever aí no canal e deixar muito, muito, muito like pro nosso tourino! É! A gente tá pensando no nome pra ele, pessoal! A gente não tem nem ideia! Cada hora a gente fala o nome! Já passou vários nomes na cabeça, né, Alexandre? É! Mas é isso aí! Qualquer dia a gente aparece com o nome pra ele! Mas tem que ser um nome forte, né? Porque... Trovão! Trovão! Boi, trovão! O trovão! O... O boi bravo! Bravo não! Supremo! É, mãe, mãe! Boi, supremo! Boi, supremo! Boi, supremo! Ela não faz nada comigo! Deixa eu ver! Olha lá! Agora, se fosse comigo, ela já tinha me expulsado de lá! Desceu! Né? Esse dia eu tava filmando ela sozinha! Assim que o Alexandre saiu, ela pegou e quis vir pra cima de mim! Mas... Ela só me deu aquele susto, né? Vai lá! Vai limpar o bichinho! Ai, mãe que é mãe, é mãe! Nossa! Nossa, tá fazendo cocôzinho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Espia na gente! É pop! E ali tá o Alexandre das Vacas! Olha lá como ele fica no meio das vacas! Não tá nem aí pra nada, meu Deus do céu! Pessoal, eu confesso que eu tenho um pouco de medo de ficar muito no meio das vacas! Mas o Alexandre não tem! Olha lá! Agora eles tão saindo pra pastar, ó! Agora, com certeza, ela vai sair e vai levar o bichinho com ela! Aquela ali já saiu, aquela dali tá pastando, logo ela vai ter bezerrinho! Vamos esperar pra ver que tipo de bezerro, né? Assim, se vai ser macho, se vai ser fêmea! Olha lá! Agora a mamãe vai... E o boizinho vai atrás! Aonde a vaca vai, o boi vai... Eu acho que ele não quer ficar no sol, hein? Ele não quer sol! É que ele encheu a pancinha, ó lá, ó! E o pior é que as vacas não batem neles, ó! Tudo elas ajudam a cuidar! Se vem um cachorro, vai tudo elas pra cima! E o ônibus do Alexandre tá vindo! Tchau, pessoal! Agora o Alexandre vai pra escola! Vamos, Alexandre! Tchau, bebê! O ônibus do Alexandre tá vindo lá, ó! A gente vai lá! Tchau, pessoal! Fui! Não esquece de se inscrever no canal e deixar like! Tchau, 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 tchau!